Estou no teu óculos, Zé. Estava no meu também. Eu não sei que é rápido. Chega lá e passei, ó, isso aqui é rápido. Pronto aí. Pronto aí, olha ali o que é que está acontecendo. Olha lá pra você ver. Ela está entrando lá na outra. Está entrando não.